Bom pessoal, 17 horas e 34 minutos. Eu estou bem aqui fora do plenário, na Câmara dos Vereadores, meu Deus, é um cansaço. Desde 10 horas da manhã aqui, a gente já percebeu aqui que o plenário está esvaziando, tudo bem? Jorge Felipe já dispulsou, outro vereador do Novo, que é a favor dos aplicativos, também já dispulsou. A sessão está rolando, mas a gente vê com grande dificuldade a votação nessa data, dia 10, porque nós precisamos de 26 votos, sim. E ali dentro agora estavam menos de 22 vereadores, ou seja, é impossível de votar com uma quantidade tão pequena. A sessão abriu com 14, às 4h22 da tarde ela estava com 35 vereadores e agora às 5h34 a gente parece que está na casa dos 20. ou seja, parece que os vereadores não estão querendo fazer o seu trabalho. A última informação mais atualizada que eu tenho para passar para vocês aí fora. Tá bom? Aqui André Oliveira passando o informe para vocês.